Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa transmissão. Estamos acompanhando a decisão de uma vaga na semifinal da competição e dá pra sentir o clima de ansiedade aqui no estádio. Muita tensão no ar, mas também muita festa da torcida e uma empolgação que a gente não vê em jogos de pouca importância. Os jogadores das duas equipes estão muito motivados para este jogo decisivo e a gente espera um grande futebol na partida de hoje. O estádio Monumental merece o nome que tem. Apesar de ser um estádio antigo, ele é grande mesmo para os padrões de hoje. É uma luta dura para conseguir uma vaga na semifinal. São duas grandes equipes. Ninguém chega a uma fase como essa da competição, por sorte. São oito equipes que evidentemente têm seus méritos, ainda que os rivais já eliminados tenham tido também os seus deméritos. É um momento de muito apoio da torcida, abraçar o time para que a gente tenha grandes jogos como teremos nessas quartas de final. Com muitas oportunidades de gol e espero também com muitos gols concretizados. E ele recebe em boa posição na ponta. Sané. 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 Goretzka. Lá vem a bola. Está em boa posição. Gundogan. De Bruyne. Eles não conseguem chutar no gol. Foden. 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 Que defesa e que pancada. Chutou. Defendeu. Meteu a bola para frente. Rodri. Foden. Recebeu em boa posição. João Cancelo. Roubou a bola na hora certa. Mané. Chutão para frente. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. A falta está marcada. A falta está marcada. Olha a batida. A falta está marcada. A falta está marcada. Góretzka. Kimmet. Muita bola rolando Nada de bola na rede Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Recebeu a bola Mandou a bola ali pela esquerda Tentou o drible, mas foi desarmado Está terminado o primeiro tempo Aqui ainda não há gols A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Manchester Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente E o time parte em contra-ataque Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola Rubem Dias Bernardo Silva Maris Lançamento por entre a defesa Vai marcar a batida Gol! E agora o jogo deve ganhar outra cara Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez É para quem sabe, é para quem pode E o time inaugura o marcador Que momento, hein, Milton? Agora é saber administrar a vantagem, jogar a bola para fora, enfim, fazer um inferno para chegar lá De Bruyne Procurou alguém ali na maré Subiu demais Acho até que saiu do estádio essa bola, hein? Ele tinha mais de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estádio Rodri fez o lançamento para frente Marés Mandou mal Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Walker A metida de bola Marés Saiu a bola Chegou a hora da substituição Chegou, opa, foi uma bola claríssima Parece que ele está louquinho para receber o cartão É o último aviso do juiz Ou ele muda de postura Ou ele não deixa a toalha em cima da cama Ou vai ser expulso Passe para frente Chegou pesado e fez falta É agora Vem a batida Gol E que golaço Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar Acabou de entrar em campo Primeira bola, primeiro gol E aproveitamento Agora aquela questão Será que tenta a vitória até o final Ou vai tentar alguma coisa na prorrogação? De Bruyne A metida de bola para frente Passe pelo alto De Bruyne O assistente levantou a bandeira O assistente levantou a bandeira Se ainda eles sonham com alguma coisa Precisam abrir os olhos e abrir o time Buscar o ataque E rapaz Agora com o Marés Gol 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 Que golaço Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida Todo mundo esperava uma bomba Aí veio o cara e toca por cobertura E mais é que bateu Eles estão ganhando Será que vão conseguir segurar o resultado? Estamos por conta do juiz O time só precisa controlar o jogo até o fim Ele deu um chute forte para frente Acabou Fim de jogo Sensacional esta classificação para as semifinais Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Caramba, Milton Achei que não ia dar Mas eles conseguiram Mereceram E vão avançar para a próxima E vai ser um chute forte para as semifinais E vai ser um chute forte para as semifinais Tchau, tchau.